Ok, boa noite, boa noite, boa noite. Começou, gente. Entrou no YouTube também, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Agora pelo Instagram e pelo YouTube. Quem está aí no Instagram, quiser acompanhar as questões, segue primeiro, segue aí no Instagram. Segue, segue, segue. Vou colocar, esqueci de colocar. Vou colocar aqui para vocês no Instagram. Opa! Vou colocar aqui o número de WhatsApp para quem não recebeu o material gratuito ainda. Ó, quem não recebeu o material gratuito ainda, Geografia e História do Tocantinho, Geografia e História de Palmas. Você manda o WhatsApp para esse número que está fixado aí. Estava aqui no celular colocando para o Instagram, né? E vou colocar aqui também o número. Ó, a matéria está atualizada, aquele mesmo. Foi atualizado, pode deixar aqui sem o... Quando for acabando a bateria, a gente coloca o cabo. Ok. Deixa eu só colocar o número aqui também no Instagram. Aliás, no YouTube, né? E três, nove, eito, quatro, oito, cinco, sete, cinco, sete, meia. Apochilas gratuitas. Meninos, e vai dando like aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor. Ok. Vamos lá? Estamos aqui com 256 pessoas no Instagram, com 203 pessoas aqui no nosso canal do YouTube. E vamos projetar as questões aqui pela transmissão do YouTube, tá? Hoje nós vamos fazer a revisão da prova que ocorreu no último domingo do concurso do quadro geral. Professor, cabe recurso? Tem alguma questão que cabe recurso? Diz aí pra mim. Então, professor Rodrigo Fernandes, seja bem-vindo. Talisson, seja bem-vindo. A você que está assistindo no Instagram, segue no Instagram. Manda o WhatsApp pra esse número que está fixado aí embaixo. Pra você que está assistindo no YouTube, da mesma forma, manda o WhatsApp pra esse número que está fixado. Ali em cima, né? Opa, deixa eu tentar projetar aqui. Ali em cima. De amarelinho. Assim, você vai receber gratuitamente. Fala seu nome e cidade. Não achei no YouTube. Coloca professor Junio Gel, que você me encontra no YouTube. Só pesquisar professor Junio Gel, G-E-O, de Geografia, que vai resolver a questão. Ok? A do intrudo de Arraio, eu errei, professor. Marisete, Guida Coutinho, só ela, só ela. Calma, calma. Procura aí. Professor Junio Gel no YouTube, o que você me acha? Vamos lá, meninos. Deixa eu iniciar agora a transmissão. Calma, tá projetando, tá projetando. Pronto. Primeira questão que está sendo trabalhando aqui, questão número 11 da prova de nível médio no concurso do quadro geral. Assinale a alternativa correta que indica o confronto ocorrido na década de 70 entre o exército brasileiro e um grupo de guerrilheiros nas regiões de Xambioá, no Tocantins, São Geraldo e Marabá, no estado do Pará. Meninos, esse assunto faz referência aos comunistas que viviam na região, aqueles que comiam criancinhas, porque assim tentava passar a imagem ao governo federal para que a população não viesse ajudá-los, para que a população tivesse receio e medo daqueles que estavam ali, dos guerrilheiros que estavam ali na região. O texto faz referência à guerrilha do Araguaia, alternativa beribola, alternativa correta. Em diversos momentos já foi abordado esse assunto sobre a guerrilha do Araguaia. O que eu preciso saber? Eu preciso saber da região, eu preciso saber qual foi o período, eu preciso saber do nome da guerrilha do Araguaia. Então, e que foi no período da ditadura militar? Entendeu? São esses pontos que normalmente são mencionados na prova sobre esse assunto, sobre a guerrilha do Araguaia. Localização, onde foi? Qual foi o período que foi? Foi no período da ditadura militar? Nesse caso, lembrando que a ditadura militar, você pega de 1964 a 1985. O texto da questão está deixando claro que foi no período da década de 70, a guerrilha do Araguaia. Ok? Vamos que vamos. Próxima questão. Letra, nesse caso, letra beribola, alternativa correta. Questão de número 12. Professor. Meninos, para quem está, André Marçal, ou Andréia, como é que está? Para quem está assistindo, seja bem-vinda. Para quem está assistindo, aqui no Instagram, nós estamos transmitindo o nosso canal do YouTube aqui, ó. Está vendo aí? Estou projetando a questão aqui na tela do YouTube. Opa! Então, para você acompanhar a leitura da questão, para você resolver a questão, conforme estou abordando com vocês, vem para o YouTube também. Ok? Quem está no Instagram vai apenas acompanhar a minha leitura, mas não vai ler, não vai ter a questão para você fazer a leitura aí. Eu cantei música dos índios na prova. Oh, meu Deus do céu! E acertou, é claro. Vamos lá. Vamos à questão 12. As festas religiosas, a culinária, o artesanato e as danças, dentre outros, expressam as manifestações culturais do estado do Tocantins. O intrudo, carnaval da cidade de Arraias, consiste, gente, para quem já curtiu o carnaval da cidade de Arraias, que já curtiu ali o intrudo, né? Vamos ver se você acerta essa questão. Letra A. Na chegada dos foliões no dia 6 de janeiro. Pronto. Aí você já sabia que estava errado, porque ele está falando que era no período do carnaval. Se é no período do carnaval, o carnaval não ocorre no mês de janeiro, muito menos no início do mês de janeiro. Então, letra A alternativa falsa. Letra B. Nos violeiros entoando louvores a São Gonçalo, vestidos de branco, com fitas vermelhas. Meninos, ele está se referindo ao período do carnaval. Período do carnaval. Letra B. Falso. Letra C. Na batida de pé no chão, sob a condução dos cantos de um puxador, usando fitas vermelhas. Também nada a ver. Isso aí não é a referência, o intrudo, que o intrudo faz referência a carnaval, a festividade de carnaval, que letra D de dado, no hábito de molhar as pessoas ao som de marchas acompanhadas de San Flávio. O intrudo, na região de Arraias, que ocorre no período de carnaval, se prepara para tomar banho. Entendeu? Porque é isso que acontece ali. É a tradição da cidade. E é muito, mas muito bacana para quem gosta de participar da cultura tocantinense, em especial, no caso, no município de Arraias. Está vendo? Arraias também é cultura. A cultura é essa que é abordada na prova. Para quem conhece o carnaval de Arraias, ficava muito fácil resolver a questão. Para quem não conhece, tinha que estudar um pouquinho mais, para poder desenvolver a matéria. Então, letra D de dado, alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 13. Opa, opa, opa. Professor, Praça de Giraçóis. Praça de Giraçóis. Professor, é a maior praça que nós temos no Brasil? Com certeza. Pessoal, a Praça de Giraçóis tem diversos monumentos ali dentro da praça. Tem 18 do Forte, tem o Monumento à Bíblia, tem o Relógio do Sol, tem a Praça, aliás, tem o Palácio Araguaia, tem os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, tem a Coluna Prestes, quer dizer, são diversos monumentos que nós temos ali na Praça de Giraçóis que podem e normalmente são abordados na prova. E o que está dizendo o texto dessa questão? A praça possui aproximadamente 571 mil metros quadrados, sendo considerada a maior da América Latina, abriga nesta praça diversos monumentos, obras de arte, além da sede dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. A sinal é a alternativa correta que corresponde com as afirmações descritas. Meninos, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Agora, no próximo domingo, nós vamos ter a prova do concurso da Assembleia Legislativa de Tocantins. Correto isso? Concurso da Assembleia Legislativa. Nessa questão de nível médio, do quadro geral do município de Palmas, ele pede a afirmação correta. Letra A, Praça das Bandeiras, esse é o nome da praça? De forma alguma. Letra B, Praça de São Benedito? Não. Letra C, Praça da Matriz? De forma alguma. Letra D, Praça de Centenário e Porto Nacional? Eu sou portuense, tem a Praça de Centenário, mas não é isso. E letra E, Praça de Giraçóis, em Palmas. A Praça de Giraçóis, que teve uma lei estadual após a morte do eterno governador José Luiz Siqueira Campos, após a sua morte, nós tivemos uma alteração do nome do Palácio Araguaia, que fica no centro da Praça de Giraçóis. A Praça de Giraçóis tem ao centro a sede do Poder Executivo do Estado, que é o Palácio Araguaia, governador José Luiz Siqueira Campos. Até então era chamado apenas de Palácio Araguaia, agora Palácio Araguaia, governador José Luiz Siqueira Campos. A resposta a essa questão, que fala dessa praça gigantesca, é a Praça de Giraçóis, em Palmas, gratuita essa questão. Primeiro que se ele está falando de sede do Poder Legislativo Executivo e Judiciário, está se referindo à capital. Se está se referindo à capital, a única alternativa que traz como referência a Palmas é a Praça de Giraçóis. Letra E, alternativa correta. Fácil demais. De graça, de graça, de graça a questão. A Márcia está falando. Questão 13, inclusive, já foi cobrada. Já foi mencionada, Márcia, falando também do Palácio Araguaia, que o Palácio Araguaia é uma construção de 14 mil metros quadrados, que o Palácio Araguaia tem quatro andares, três, o subsolo, o térreo, o primeiro e o segundo pavimento. Quer dizer, até esses detalhes. Da metragem do Palácio Araguaia já foi mencionada em prova. Até esse tipo de detalhe. Professor, então eu tenho que estudar um pouco mais sobre as características que se encontram dentro da Praça de Giraçóis, que se encontram na nossa capital. Com certeza. Como você tem uma prova do concurso do município de Palmas, é comum ele abordar uma peculiaridade ou outra a respeito da cidade de Palmas. Vamos agora à próxima questão. Sobre a BR-13, rapaz, todos, todos os assuntos foram mencionados, exceto do intrudo, eu confesso, exceto do intrudo, que eu não havia mencionado sobre o intrudo aqui nas lives. As outras questões, todas foram abordadas, do nível médio, todas foram abordadas aqui nas nossas lives e também nos nossos aulões. Todas. Agora, do nível médio. Depois eu comento sobre a prova de nível superior. Vamos à BR-53. BR-53, que outro nome recebe a BR-53? As questões de história e geografia do Tocantins foram até tranquilos. Não foi tranquila não, gente. Não foi fácil, não é. É você que estava preparado. Entenda isso. A BR-53, também conhecida como Belém-Brasília. Lembra que eu já falei para vocês sobre a BR-53? Que a BR-53, ela é conhecida como Belém-Brasília, mas o nome oficial dela é Rodovia Trans-Brasiliana. Que ela também pode ser chamada de Rodovia Bernardo Saião. Que Bernardo Saião foi engenheiro agrônomo, não era civil, não. Engenheiro agrônomo, responsável pela construção da rodovia. E que antes do término da rodovia, em um dos pontos de construção, a margem da rodovia que estava sendo aberta, Bernardo Saião descansando, caiu uma árvore em cima dele e ele acabou vindo a falecer. Por isso, a BR-53 passou a se chamar também Rodovia Bernardo Saião. Professor, eu entendi que a BR-53, denominada Rodovia Bernardo Saião, também denominada Rodovia Trans-Brasiliana, porém conhecida como Rodovia Belém-Brasília. A BR-53, também conhecida como Belém-Brasília, tem grande importância na economia, no desenvolvimento, na logística do Tocantins. É a principal rodovia do Estado, hein? que corta o Tocantins em sentido norte-sul, entre os rios Tocantins e Araguaia. Ok. Assinale a alternativa correta que apresenta municípios tocantineses que estão às margens da BR-53. Teve alguns alunos que falaram assim, professor, quais são os municípios que estão à esquerda da rodovia, da BR-53? E o gente, esquerda da rodovia, quando ainda as questões não estavam liberadas para nós. Falei, gente, mas que questão é essa que pede no município, à esquerda da rodovia? Ah, professor, será que o Paraíso está à esquerda? Gente, o Paraíso tem rodovia do lado do outro. Quer dizer, o Paraíso tem cidade de um lado do outro. Assim como o Grupinho também, assim como o Araguaína também, assim como o Guaraí também, assim como diversas outras cidades cortadas pela BR-53. Mas a questão não pedia à esquerda, pedia às margens da rodovia. O que eu aconselho a você, que concurseiro, concurseira, que às vezes mora no Tocantins, cresceu aqui no Tocantins, mas você não rodou pelo Estado. Você conhece a sua região, você conhece a sua cidade. E às vezes vocês pedem uma questão como essa que deveria ser gratuita. Professor, como é que eu posso resolver questões como essa? Porque eu já vi questões que pedem municípios às margens da BR, municípios às margens do Rio Tocantins, municípios às margens do Rio Araguaia, municípios por onde passa a Ferrovia Norte-Sul. Se liga nisso, hein? Por onde passa a Ferrovia Norte-Sul, em solo tocantinense? Onde é que eu tenho porto seco da Ferrovia Norte-Sul? Por exemplo, Luzimancs, que pertence ao Porto Nacional, eu tenho porto seco. Onde mais eu tenho porto seco da Ferrovia Norte-Sul, em solo tocantinense? E aí? Qual seria a resposta? Se lhe essas questões a ser abordadas para vocês. Então, eu aconselho a vocês que vocês venham a pegar um mapa do Tocantins, faz a impressão desse mapa do Tocantins, coloca ele na frente do vaso ali, dentro do banheiro mesmo, na frente do vaso, gruda ele na parede e todo dia você olha esse mapa. Todo dia, quando for fazer aquela necessidade, você vai aprender um pouco sobre o Tocantins. Rapaz, você vai memorizar o Tocantins? Exatamente. Professor, o que você diz? Cagando, gente. Cagando. Cagando. Defecando. Você vai memorizar o mapa todinho. Você vai resolver questões gratuitas como essa que foi abordada aí. Então, alternativa correta, Araguaína, Guaraí e Gurupi. Alternativa A, de graça. Questão correta. Entendeu aí? Entendeu, Amanda? Amanda Old, boa noite. Ó, José Nilda Borges, boa noite. Seja bem-vinda. Rito Oliveira, boa noite. Meu amigo, professor Eber Eurípedes, lá do Acre, aqui presente, conosco. Eu falo lá do Acre, mas na realidade ele mora em Palmas há décadas, né, velho? Seja bem-vindo. Ok. Ah, esse é meu Tite. Que isso? Que isso? Acertei todas, graças a você, Lalesca. Que massa, Lalesca. Eu recebi muitas, muitas mensagens. Muitas mensagens do meu falando assim, pessoal, carregamento palmeirante, porto nacional, porto seco, tá falando aí, a Lidiane Aguiar. Certeza, Lidiane, saco retíssima. Muitos alunos, muitas mensagens falando, professor, obrigado porque eu fechei a prova, ou errei apenas uma questão na prova, sobre Geografia e História do Tocantins. Obrigado pelas aulas, eu fico muito, mas muito feliz com o resultado de vocês, porque pode ter certeza, é em cima do resultado de vocês que motiva, cada dia mais, para que nós venhamos aqui trabalhar as aulas com vocês. Você fala assim, professor, me diz aí, domingo será a prova da Leto, vai, eu vou te passar uma questão da Leto, vem aqui, Fábio, peraí, que eu já vou dar a questão para você. Professor, me diz aí, é fácil, gente, tem talvez alguns alunos aqui que estão assistindo a aula, eu estava agora, até as 21h30, até as 21h30, lá na URINI 3, na escola Euridice de Mello, que a gente tem um projeto, através da escola legislativa da Assembleia, tem um projeto social, com aulas gratuitas, presenciais, para os nossos alunos, lá na URINI 3. Estava agora há pouco lá. Saí lá da 3 para cá, não sei, daqui lá deve ter uns, talvez 15km de distância. Você ia sair de lá e vir aqui para nós fazermos a nossa live. Quem quer, gente, quem quer, faz por onde para ser aprovado? Quem quer, faz por onde? Quem não quer, inventa e desculpa. Entendeu? E seja você aquele que faz por onde, e não que fique inventando e desculpa. Entendeu aí? Ok. Vamos lá. Questão 14, então, alternativa, alternativa correta, só verificando aí a letra B, Guaraí, Monte do Carro, Porto Nacional, nem Monte do Carro, nem Porto Nacional está, Monte do Carro, Porto Nacional está à direita do Rio Tocantins, a BR está à esquerda. Letra C, Paraíso, ok. Brejinho e Nazaré, falso, natividade muito menos. Letra D, Palmas, falso, Porto Nacional e Araguaína, ok. O Porto Nacional falso, Araguaína seria a única alternativa aí, que estaria a marcha da BR. E letra E, Gurupi, ok. Cristalão de Arraia, sem chance. Então, alternativa, alternativa correta. Vamos à próxima aqui. Assinale a alternativa correta, que indica as unidades de conservação presentes no Estado do Tocantins. Gente, eu estava falando agora há pouco, na aula lá, na URINI 3, na aula presidencial, falando para eles, ó, APA, Área de Proteção Ambiental, é unidade de conservação. Parque Estadual, é unidade de conservação. Parque Nacional, é unidade de conservação. Tudo é unidade de conservação. Só que, ele está pedindo assinale a alternativa correta, que indica unidades de conservação presentes no Estado do Tocantins. Professor, me diz aí, qual seria, só a título de exemplo. APA do Cantão, está correto. APA do Jalapão, está correto. PARQUE Estadual do Cantão, está correto. PARQUE Estadual do Jalapão, está correto. PARQUE da Serra do Lajeado, está correto também. APA do Lago da Usina de Lajeado, está correto também. APA do Lago da Usina de Serra da Mesa. Serra da Mesa não, porque Serra da Mesa está lá em Goiás, né? APA do Lago da Usina de Peixe Angigal, está correto. APA do Lago da Usina de Estreito, está correto. Se você pega todas, onde nós temos represas de usinas hidrelétricas no Rio Tocantins, todas elas têm uma área de proteção ambiental na área do lago, que envolve o lago. Onde você tem serra, no caso da Serra do Lajeado aqui em Palmos, você também tem uma área de proteção ambiental. Onde você tem também a área de proteção ambiental, tanto no Cantão como no Jalapão. Então você tem, ainda na Ilha do Bananá, você tem dentro da ilha, você tem o Parque Nacional do Araguaia, que é uma unidade de conservação dentro do estado do Tocantins, ok? Mas vamos então à questão. Assinale a alternativa correta, que indica as unidades de conservação presentes no estado do Tocantins. Letra A. APA da Serra do Lajeado, ok. E APA da Serra Dourada? Não, Serra Dourada não é aqui no Tocantins, não. Fora. Letra B. APA do Jalapão e APA da Serra das Galéias? Não, a Serra das Galéias está fora. APA do Jalapão? Ok. Mas Serra das Galéias, sem chance. Gabriel, estão acompanhando para algum material? Gabriel, no meu canal do YouTube, vai lá no canal, porque no canal tem o material, os alunos estão conseguindo ler a questão. É disponibilizada a questão aqui, vou mostrar aqui para vocês novamente. Aqui, está vendo aqui? Eu estou fazendo a transmissão tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Não sei se vocês estão conseguindo ver, está conseguindo ver aí a questão? Tá. Você está conseguindo ver aí a questão? Pois é, ela é transmitida automaticamente, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, só que no YouTube eu consigo lançar as questões. No Instagram, meu Instagram não está me permitindo. Agora até está, mas eu não estou com a questão aqui disponível por ele. Certo? Mas se tivesse, eu até estava lançando aí também. Próxima vez eu vou organizar as questões para ter no Instagram, porque às vezes o Instagram me dá liberdade para eu colocar alguma imagem. Quer ver? Vou puxar uma imagem aqui para vocês verem. Vou puxar logo essa aqui. Está vendo aí? Olha que bonitinho, gente. Professor, e aí? Lembrando vocês que vai ter um aulão para o concurso da Assembleia Legislativa do Tocantins. Aqui pelo Instagram eu consegui jogar a imagem aqui pelo YouTube, não consigo. Mas... Você é no YouTube? Ah, no Instagram. Aqui no Instagram vai ter... Consegui jogar a imagem, falando para vocês que estão aqui no YouTube também. No sábado à tarde, das 14h18, nós teremos um aulão das 14h18 com língua portuguesa, com redação, tem algumas vagas, vai ter também redação com o professor Curirinho, que é o embaixador da redação. Quem não vai fazer na sua prova, tem redação, fica tranquilo. Você vai aprender muito com esse cara e vai ter outros concursos que você vai precisar. É o embaixador da redação do Brasil, o melhor professor de redação do Brasil. Você vai se deparar com ele aqui no Tocantins. Vem só para esse aulão com vocês. Professor Raul, em som de raciocínio lógico, é o cara. E professora Ramila, que vai trabalhar, Ramila Cavalcante, vai trabalhar tanto o regimento interno como também a Lei 1818. Um pouquinho da Lei 1818 com vocês para o concurso que nós teremos da Aleto, da Assembleia Legislativa Tocantins. Vagas limitadíssimas no concurso no aulão que nós fizemos na última sexta-feira à noite do concurso para o geral. Dois dias antes de ocorrer o aulão, já não tinha mais vaga. Esse já está quase encerrando. Então, eu aconselho a vocês, mandem uma mensagem no WhatsApp que está fixado aí, solicitando, professor, professor, por favor, professor, por favor, manda o link para a inscrição, porque eu não quero perder a vez. Se inscreve. As vagas estão acabando. Se inscreve, está acabando. Vamos lá, meninos. Nessa questão aí, então, alternativa C, Ápada, Serra Geral, Parque Nacional, Chapada dos Veadeiros. Não, nada a ver. Chapada dos Veadeiros, na realidade, fica lá no estado de Goiás. Letra D, Ápada, Ápada do Jalapão e Ápada da Ilha do Bananal, Cantão. Letra D de dado, alternativa correta. Ok. Finalizou aí as questões de nível médio, vamos agora iniciar as questões do quadro geral de nível superior. Ok, meninos? Vamos que vamos. Eu quero receber um monte de like aí no YouTube, porque só vai passar no concurso quem der like agora. Quero ver, hein? Like, 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 like. Quero ver vocês passarem no concurso. Manda ver, manda ver. Professor. Vamos que vamos, vamos que vamos. Isso, um monte de coraçãozinho. Quem tiver dando coraçãozinho aí, tanto no Instagram como no YouTube, vai passar. Vou colocar as minhas orações. Ó. Raíssimo, eu estou falando, ó, passei sufoco para estacionar naquela cesta. Pois é. E quase que você não consegue vaga. Se não tivesse aberto um pouquinho para colocar a cadeira, já era você. Mas que você combina de levar as pessoas luz e mães para o aulão e você não faz a inscrição, deixa só eles. Bonito, viu? Luciane Gomes, pois me dá a sua inspiração. Eu quero muito ir. Ô, Cíntia Nunes. Pois me dá a sua inspiração. Não sei se é inspiração. Acho que é, não sei se é isso que você queria dizer. Mas, manda ver. Meninos, vamos continuar aqui. Questão 11, que é a primeira questão do concurso nível superior do quadro geral, tá? Que ocorreu no último domingo. Vamos lá. Pedro, gente, foi essa questão que eu passei no aulão da sexta-feira. Eu falei para vocês o livro Tronco. Eu falei para vocês da família Volney, lá do município de Dianópolis. Comentei sobre isso no aulão, em cima de uma questão que já tinha sido feita, inclusive, pela Copes. certo? E essa questão, esse comentário que foi feito no aulão da última sexta-feira, fez você acertar a questão mais difícil que tinha de nível superior do concurso do quadro geral. Olha o que nós temos aqui. Pedro Melo Albuquerque possuía uma boa casa, construída por ele próprio, atijolada, cercada de altos muros crivados de cacos e vidro no topo. Melhor do que a do coronel Pedro de Melo, só mesmo a casa da sua cunhada, Benedita Fernandes de Melo. Aquela segurança toda dos muros da casa do coronel Pedro tinha por escopo prender a criadagem, descendentes de antigos escravos mantidos ali no regime de escravidão. A fonte Elis Bernardo, O Tronco, Rio de Janeiro. José Olimpio, 2008, página 27, adaptado. Bom, o romance de Bernardo Elis é baseado na Chacina do Duro. Chacina do Duro, gente, faz referência ao município de Anópolis que até então era denominado à época de São José do Duro. Então, quando se fala da Chacina do Duro, ocorreu no município hoje denominado de Anópolis. O romance de Bernardo Elis é baseado na Chacina do Duro ocorrida em 1918. Esse episódio violento ficou marcado na memória tocantinense pela lei número 2194 desde novembro de 2009 publicado no Diário Oficial do Tocantins número 3013 foi reconhecido como bem material do Tocantins. O que foi reconhecido como bem material do Tocantins? Ele está se referindo à Chacina do Duro. Se eu sei que a Chacina do Duro ocorreu em São José do Duro que é o atual município de Dianópolis, se eu sei que ele faz referência à família Volney que foi mencionado na prova, quer dizer, que foi mencionado no saulão da última sexta-feira, me diga, qual seria a alternativa correta? Letra A, a casa do coronel Joaquim de Sena Silva e Arraias apesar de Arraias ser uma cidade antiga ainda do Círculo da Mineração do Ouro ele está se referindo à Chacina do Duro São José do Duro Dianópolis letra A, falsa. Letra B, casa do coronel Evaristo Bezerra em Paranã apesar de Paranã ser uma cidade antiga antiga porém não construída durante o Círculo da Mineração mas posterior ao Círculo da Mineração a cidade de Paranã que inicialmente quando ocorreu a sua construção era denominada Vila de São João da Palma a Vila de São João da Palma foi aquela construída para ser a capital da Comarca do Norte professor você quer dizer que deixa eu parar interromper o compartilhamento não preste atenção no seguinte meninos em relação em relação a a a Vila de São João da Palma o município de Paranã foi construído começou a sua construção em 1814 em 1809 ocorreu 18 de março de 1809 ocorreu a criação do Alvará a criação do Alvará não a assinatura do Alvará de criação da Comarca do Norte certo e escolhendo a atividade como capital traduzória enquanto viria a escolher e posteriormente construir aquela que possivelmente seria a capital definitiva foi a Vila de São João da Palma atual município de Paranã percebam vocês que no século XVIII no século XVIII nós tivemos o início o auge e a decadência da mineração do ouro porém Paranã começou a ser construída no início do século XIX então em hipótese alguma eu posso associar Paranã ao ciclo da mineração em hipótese alguma eu vou associar o município de Paranã ao ciclo da mineração por que eu estou falando isso professor? fugindo um pouco ao texto da questão porque aqui o objetivo não é só resolver a questão é a gente comentar sobre o assunto para que novas questões a serem abordadas que vocês possam resolver com certa tranquilidade vamos agora compartilhar novamente a questão opa foi 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 o que ele está dizendo aí letra C casa do senhor Oswaldo Aires de Porto Nacional não Porto Nacional na realidade surgiu ainda no século XVIII mas Chacina do Duro São José Duro de Anópolis fora letra D casa do coronel Volney em Dianópolis alternativa D alternativa correta olha se você lembrasse que São José do Duro é atual Dianópolis você já eliminava essa questão porque ele está falando da Chacina do Duro que ocorreu lá em São José do Duro por isso que ele fala Chacina do Duro porque ocorreu no município de São José do Duro hoje chamado Dianópolis alternativa D gabaritamos alternativa correta a letra E casa do coronel Manuel Caiado em Vila Boa lá em Goiás não nada a ver com a questão então questão 11 letra D alternativa correta que teve de aluno mandando questão professor obrigado 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 acertei essa questão porque você falou do Vona e você falou de Dianópolis você falou do livro Tronco que foi mencionado no aulão da última sexta-feira anterior à prova do concurso do quadro geral olha aí valeu a pena o aulão claro que não foi só por essa questão mas por outros conhecimentos que você também adquiriu que ajudam e vão continuar ajudando vocês lembro a vocês ainda meninos que toda terça-feira às 22 horas temos aula ao vivo aqui no Instagram toda terça-feira e é claro também no nosso canal as questões de nível superior todas elas foram trabalhadas com vocês todas 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 de aulão a live todas as questões foram trabalhadas com vocês fácil demais caldinho de piaba melzinho na chupeta quem não está seguindo no Instagram segue aí manda um WhatsApp falando assim professor eu sou fulano de tal cidade manda material para mim curte manda os coraçõezinhos aí gente manda um monte de curtidinho um monte de like pode mandar que quem mandar vai passar quem mandar vai passar internaliza isso eu só estou mandando aqui para aliviar porque vou passar olha vou dar uma dica se estiver mandando coraçãozinho aí vou dar uma dica para vocês que vai cair no concurso da Leto agora pessoal que dica qual é o nome do palácio da Assembleia do prédio da Assembleia alguém sabe me dizer o nome do prédio da Assembleia ele tem um nome uma pessoa é homenageada ali quem é qual o nome do prédio da Assembleia alguém sabe me dizer eu sou cansa de aulão faltando falando sobre pontos turísticos e festas como intrudo e outras só João de Abreu já responderam aí deputado João de Abreu gente acertou acertou quem falou João de Abreu aí com certeza acertou a questão show de bola o senhor pode cair na prova pode e o nome do plenário da Assembleia plenário é o nome de um deputado também que morreu antes de tomar posse na primeira eleição que ocorreu para a Assembleia Legislativa para deputados estaduais nós tivemos Antônio Pescone que foi eleito foi o mais votado mas não chegou a tomar posse porque faleceu antes de tomar posse a caminho de Goiânia que era para tomar posse e veio a óbito o então deputado Antônio Pescone plenário Antônio Pescone Palácio João de Abreu que é o nome do Palácio da Assembleia Legislativa ok morreu de acidente Antônio Pescone exatamente vamos lá meninos mas professor questão 12 os gerentes por sua vez estabeleceram contato direto durante a expansão agropastoril no norte de Goiás no início do século XIX fazendo guerra negociando acervos de paz e vivendo em aldeamento durante o século XIX os gerentes optam pela convivência sobre o gerente assinamento alternativo correto gente quando o aluno comentou aqui professor eu fiquei cantando os povos indígenas para resolver a questão por que o aluno falou isso aqui nos comentários mais cedo Oi Dalila monte coraçãozinho que linda você ele falou isso porque eu faço para vocês uma técnica de memorização todos os povos indígenas exatamente repetindo em voz alta lembra? Apinagé Tocantinópolis Maurilândia Cachoeirinha e São Vento olha aí a Lalesca está falando essa quase chorei fiquei repetindo na live aquele dia olha que bacana está vendo a gente fala se você memoriza repetindo chega na prova você não erra Luísa Pereira Franco minha madrinha está aqui presente benção madrinha como é que está a senhora muito bom ver minha querida madrinha minha amada aqui presente na nossa live estamos aqui simultaneamente tanto pelo Instagram como também madrinha pelo canal do YouTube fica à vontade onde a senhora quiser assistir e é claro as questões que eu estou lendo agora que eu vou começar a ler estão no canal do YouTube entrar lá professor de um gel a senhora me encontra é só acompanhar as questões sobre Tocantins ok está perguntando aqui a Dalila qual a música pelo amor de Deus me ensina a música me ensina a música Dalila agora não tem como não mas eu vou ensinar a música no sábado no sábado das 13 às 18 horas vai ter um aulão lá no auditório do colégio São Francisco na Avenida JK lá eu vou ensinar a música para vocês aguardo vocês hein assisti 38 aulas suas em 2023 passando para agradecer a Gilciane Pereira não sei se a Gilciane que está aí a minha prima que passou no Ministério Público foto está bem pequenininha se for minha prima fico muito feliz muito muito feliz mesmo e parabéns pela aprovação olha ela mesmo gabaritei show de bola esse povo de mãe do carro é sucesso viu vamos lá o gerente letra se fixaram as margens do Rio Mano Alves e Vermelho nos municípios de Goiatia e Estacajá gente qual é o povo que fica em Goiatia e Estacajá craú portanto falso letra B habita no município de Tocantins opa ok Tocantins no centro do estado de Tocantins ok realiza a festa de dar nomes o Acre aí você fica assim professor será que realmente realiza essa festa de dar nomes denominado o Acre olha se você não tem conhecimento sobre essa especificidade olha as outras alternativas você já sabe que é Tocantins já sabe que xerente está em Tocantins que está no centro do estado vamos ver a letra C habita na ilha do Bananá não na ilha do Bananá é o Carajá já vai é a vaca no erro falso letra D mora no município Santa Fé do Araguaia não Santa Fé do Araguaia eu sei que os indígenas chamam o A falso letra E se fixaram as margens do rio Tocantins no município Tocantinópolis não gente Tocantinópolis lá no Bico Papagaio é o povo indígena Pinagé então alternativa correta por eliminatória para aquele detalhe se você tinha dúvida alternativa correta letra B de bola xerente em Tocantinópolis ok letra B corretíssima fácil demais 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 muito muito bacana vamos à próxima agora mais uma questão aqui no canal do YouTube quem está assistindo pelo Instagram no YouTube eu estou projetando as questões você pode ler as questões no canal do YouTube tá é só migrar para o YouTube que você acompanha por aqui e eu quero um monte de like Débora Souza professor de 5 acertei 4 muito muito bom Tonya Gomes professor você tem alguma novidade sobre concurso de saúde e quadro geral do estado de Tocantins promessas de que vai sair viu mas que não passou de promessa até agora porque não saiu estamos na expectativa de que ocorra mesmo porque a necessidade há e a cobrança também isso aí professor o aulão será na escola São Francisco ou na Elisângela isso aí vai ser no colégio São Francisco perdão vai ser no colégio São Francisco de Assis exatamente na Avenida JK professor mas não tinha anunciado que seria na Elisângela tinha só que no Elisângela nós tivemos um outro impasse aí porque coincidiu com outra atividade que vai ter na escola e aí em função disso tivemos que retirar do Elisângela e colocar o aulão lá no São Francisco de Assis mudou o endereço fica no colégio São Francisco no auditório do colégio São Francisco lá na Avenida JK ok de novo no mesmo local que ocorreu o aulão na sexta-feira à noite que nós fizemos nessa última sexta-feira por quadro geral nós vamos fazer no mesmo auditório o aulão para o concurso da Leto vagas limitadíssimas limitado 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 se você quer se inscrever as vagas já estão acabando ontem estava com 50% das vagas preenchidas ontem 50% só tinha metade agora e hoje eu acho que já preencheu pelo menos mais 20% está faltando 30 30% se você não se inscrever logo meu amigo você vai perder a sua oportunidade vamos à questão 13 analisar afirmativas que vier sobre a população de Tocantins primeiro item o estado de Tocantins possui 139 municípios correto meninos coloque isso na sua cabeça no Tocantins quando Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88 eram 60 municípios instalados 60 hoje aliás desde 97 já são 139 municípios instalados então primeiro item correto segundo item somente dois municípios Palmas e Araguaína tem população superior a 100 mil habitantes e eu faço sempre para vocês a população dos 5 municípios maior população primeiro você tem aí Palmas 302 mil Araguaína pouco mais de 170 mil habitantes 171 mil 2022 no IBGE Araguaína 171 mil Burupi 85 mil Porto Nacional 64 mil e Paraíso 52 mil habitantes então somente Palmas e Araguaína tem mais de 100 mil habitantes Palmas com mais de 300 Araguaína com mais de 170 segundo item correto item 3 mais da metade dos municípios tocantinenses apresentam aproximadamente 60% possuem população de até 10 mil habitantes gente mais da metade dos municípios tocantinenses não chega a 10 mil habitantes mais da metade deles são poucos os municípios no Tocantins que tem mais de 10 mil habitantes professor você quer dizer então que eu estou afirmando a vocês que depois que o Tocantins foi criado emanciparam um monte de distritos e se tornaram cidades muito pequenas o município menor população do Tocantins na época que foi criado na década de 90 não tinha 800 habitantes hoje esse município tem pouco mais de 1.100 habitantes pouco mais de 1.100 habitantes que é Oliveira de Fátima Oliveira de Fátima é o município de menor população do estado de Tocantins ok então correto terceiro item mais da metade dos municípios tocantinenses possuem população de até 10 mil habitantes ok último item três municípios Gurupi, Porto Nacional e Paraíso Tocantins possuem população entre 50 e 100 mil habitantes com certeza como eu disse para vocês Paraíso 52 mil Porto Nacional 64 mil e Gurupi 85 mil habitantes então está entre 50 e 100 mil habitantes item 4 correto alternativa correta letra E todas as afirmativas estão corretas vamos à próxima questão professor meu Deus do céu professor e agora José e agora José meninos já falei demais sobre isso aqui primeiro e hoje mesmo estava falando de novo na aula presencial agora à noite lá no Estevão de Castro aliás eu chego no Rio de Sigmelo na nauline 3 falando exatamente sobre a economia do Tocantins pessoal a nossa economia se baseia na agropecuária extensiva agricultura e pecuária com uso de pouco ou nenhuma tecnologia agricultura familiar gado solto no pasto são cerca de 10 milhões de cabeças de gado rebanho bovino tocantinense 10 milhões e desse gado grande grande parte dele se localiza entre o Rio Tocantins e Araguaia na parte oeste do Tocantins professor por que na parte oeste porque é onde você tem facilidade de escoamento da produção porque é região onde chove mais tem uma série de fatores que favorecem aí onde tem os frigoríficos gurupi araguaína por exemplo tá professor e em relação à agricultura minhas quais são os três principais grãos falo todas as lives que eu falo sobre a agricultura tocantinense eu pergunto isso exatamente o que tá aí na questão três principais grãos colhidos no estado soja, milho e arroz soja, milho e arroz soja, milho e arroz professor nos mais diversos projetos agrícolas se produz em Tocantins soja, milho e arroz exatamente isso então olha o que diz a questão Tocantins tem destaque na produção agrícola tanto regional quanto nacional nos últimos anos teve aumento considerável na área plantada e na produção agrícola assinale a alternativa correta que indica os principais grãos produzidos no estado letra A soja, trigo trigo é produto da região sul trigo aveia não letra B soja, milho e arroz corretíssimo letra B de bola soja, milho e arroz então letra B alternativa correta detalhe hein o Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil o Tocantins é o terceiro então o Tocantins exporta arroz de forma alguma o Brasil não exporta arroz o arroz é para consumo interno para consumo do Brasil não é para fins de exportação para outros países eu sou então o que o Tocantins exporta? 70% pelo menos é soja e aproximadamente 25% carne bovina soja e carne bovina somados é 95% tem safra aí tem ano que dá 96 97, 98 até 99% da exportação do Tocantins já foi somente soja e carne bovina então pelo menos 95% das exportações soja e carne bovina primeiro soja com cerca de 70% segundo carne bovina com aproximadamente 25% da exportação ok vamos agora mais uma questão de nível superior do concurso do quadro geral que ocorreu no último domingo acho que ocorreu um erro aqui ocorreu um erro aqui vamos ver se a gente organiza mas antes de trabalhar a questão então deixa eu comentar uma coisa com vocês professor o que nós temos? olha nós temos agora concurso da Assembleia Legislativa sabe quantos inscritos nós temos que vão fazer a prova aqui em Palmas? em Palmas 20 mil candidatos nós temos aproximadamente 29 mil candidatos inscritos para o concurso da Assembleia e 20 mil vão fazer a prova em Palmas professor concorrência alta gente a sua vaga está lá se preocupe com concorrência não a sua vaga está lá professor mas assim é difícil difícil é ficar sem emprego gente não é estudar para concurso não difícil é deixar de se dedicar entendeu porque a conta vem ou você se dedica e estuda até passar ou a conta meu amigo é muito mais pesada você pode ficar tranquilo com isso vamos então a última questão agora a última questão que eu digo do concurso mas nós vamos comentar ainda acho que é ali embaixo aqui um momentinho que está organizando aqui no YouTube acabei comentando um bacilo mas deixa eu pegar só isso aqui para vocês darem uma olhada vou lembrar para quem está assistindo agora no nosso aulão no nosso aulão da da sexta-feira eu acabei esquecendo de levar a boneca a gente ocorre não desse tamanho uma boneca menorzinha essa aqui primeiro você não encontra fácil uma boneca desse tamanho para poder sortear segundo o valor dela também não é coisa mais pequena mas a boneca de chocô de presente isso aqui é uma boneca de chocô pertencente aos povos indígenas carajá patrimônio cultural imaterial do Brasil localizado na ilha do bananal isso aqui é presente de estado é o que o governo do Tocantins normalmente presenteia às autoridades do governo federal e também autoridades estrangeiras quando vem visitar o nosso estado normalmente ganham de presente uma boneca de chocô isso aqui tem um simbolismo muito forte em relação à cultura em relação à história em relação aos povos originários os povos indígenas do Tocantins então boneca de chocô pertencente ao povo indígena carajá localizado na ilha do bananal quando for abordado por favor não se esqueça dessa boneca é essa aqui a boneca de chocô entendeu aí ok e a Mirelle se eu não me engano Mirelle eu só não tive como levar pra você onde você se encontra mas eu já vi sua mensagem eu vou ver se eu te amanhã nossa amanhã tá puxado pra mim também eu vou dar um jeito de entregar a boneca que você ganhou no sorteio lá no auditório do Colégio São Francisco e no nosso próximo aulão no sábado à tarde neste sábado à tarde eu vou levar pelo menos umas três bonecas de chocô para presentear vocês também ok três bonequinhas de presente vamos lá tá conseguindo a última questão do concurso de nível superior foram cinco questões para nível médio cinco questões para nível superior deixa eu ver aqui pronto oi será que eles não estão vendo a questão aí não do jeito que tá aí na tela será que não estão vendo não ah não tá vendo mesmo não não foi 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 voltou 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 meninos vamos lá a questão tá aparecendo no canal do youtube tá não é pelo instagram não só no youtube quem tá no youtube que consegue acompanhar a questão então vamos lá sobre as características do território do tocantins análise afirmativas seguintes primeiro item a maior altitude do estado é a serra das saíras com 1340 metros já caiu algumas vezes na prova 1340 metros de altitude chegou aqui a minha maravilhosa vem cá meu amor vem dar só um alô para os alunos do papai meu grande amor deixa eu agora se eu interromper aqui pode peraí aqui está diz se não é a cara do pai pai papai pegou o mundo não pegou o mundo pegou o mundo o que você mandou ao globo aqui a minha princesa maravilhosa linda Cecília do papai grande amor da minha vida não é princesa deixa o papai fazer então a última questão aqui pode vai lá fazer o que você vai fazer foi meu amor você não ia fazer alguma coisa aí agora papai pega vamos lá meninos questão de número 15 oi amor um que é pouquinho ponto de maior altitude do Tocantins 1340 metros Serra das Traíras município de Paraná até o município de Paraná é mencionado na prova quando se fala do ponto de maior altitude do estado município de Paraná tá primeiro item correto segundo item o estado faz parte da Amazônia Legal sim o Tocantins tá dentro da Amazônia Legal apesar de a maior parte da vegetação tocantinense ser cerrada 87% do Tocantins é cerrado e aproximadamente 10% floresta amazônica item 2 é correto Tocantins tá dentro da Amazônia Legal porém a vegetação predomina é cerrada 87% e 10% floresta amazônica correto terceiro item a leste olha os estados fazem limite com a tocantins a leste eu tenho todos os estados que estão à direita do Tocantins no caso Maranhão Piauí Bahia terceiro item corretíssimo próximo item está localizado na região centro pelo amor de Deus gente Tocantins foi criado da divisão de Goiás Goiás pertence à região centro-oeste porém Tocantins está localizado na região norte do Brasil então não na região centro-oeste o último item falso são corretos aí os itens 1 2 e 3 alternativa correta letra seribobra Tatiana Coelho está dizendo aqui Cecília está linda borboletinha aí ó Cecília estão falando que você está linda mas está linda mesmo a cara de quem a cara de quem você não gosta do papai eu pego para você meu amor pegar o globo para Cecília gostar do papai não pronto está aqui você quer mostrar para os alunos o globo o que você quer fazer não eu vou mostrar o país para eles e eles vão ter que acertar me procurar o país que eu estou mostrando eu vou mostrar para eles os comentários para eles poderem ver o que você vai fazer cadê a Rússia peraí peraí você está perguntando cadê a Rússia para eles? sim onde é que está a Rússia? meu Deus do céu e agora? e agora? BR-010 é a Belém Brasília sim e aí cadê a Rússia? está difícil de projetar mas aí o nome fica em cima do globo aí não consegue ver se vai ativar os comentários onde é que está a Rússia? você sabe onde é que está a Rússia? sei mas eu quero que eles falem Edson vai sair o edital do concurso de educação de palmas sim esse semestre e a prova vai ter o segundo semestre é para você ler ó meu amor eles estão dizendo que não está conseguindo ver meu amor agora estão vendo onde estão? mas como é que eles vão dizer por aí? eles vão falar está aqui não tem como precisa vir não eles falam está em cima está embaixo ah viu? onde é que está a Rússia? está em cima ou está embaixo? está no lado está no outro e aí? não está vendo aqui não? então aqui é cima ou baixo? está em cima está dizendo ali em cima em cima em cima tá bom cadê? meu amor papai tem que terminar aqui a live continuar aqui Brasil mostra onde é que está o Brasil em cima ou embaixo em cima pronto acertei embaixo embaixo papai papai pode finalizar aqui meninos vamos lá lembrando vocês deixa eu só ativar os comentários aqui do Instagram quem está seguindo quem não está seguindo no Instagram por favor segue toda terça-feira aula ao vivo aqui no Instagram para vocês e é claro também aqui no nosso canal do YouTube meninos olha só concurso de educação dá um monte de like que eu vou dar uma dica bacana para vocês oi amor teve a gente teve geografia a gente teve geografia hoje a escola é monte de like monte de like é para receber dicas dicas valiosas gente é o concurso de educação no município de Palmas estava conversando com a prefeita ela afirmou que esse semestre deve lançar o edital no próximo semestre ocorre a prova o senhor vale a pena gente a educação no município paga muito melhor do que o estado o senhor paga muito melhor do salário inicial salário inicial não mas o plano de carreira é extremamente mais convidativo enquanto que no estado você vai aposentar com 7 mil reais no município você aposenta com 14 só o dobro está entendendo aí então faz concurso se prepare se dedique que você vai ser aprovado professor meninos todo dia eu vou tentar lançar dicas para vocês no Instagram todos os dias às vezes é difícil porque vocês sabem que estamos aqui com dois garotinhos de oito meses que avançam as madrugadas às vezes e aí fica um pouco difícil a gente já fica um pouco cansado durante o dia tenso mas é super gratificante então segue aí que vamos estar lançando para vocês para a gente finalizar a nossa live e com a certeza de que vocês vão ser aprovados lembro a vocês que teremos um aulão no sábado a tarde manda o whatsapp falando seu nome cidade manda o whatsapp solicitando link de inscrição que é para encaminhar para vocês link de inscrição para o concurso aliás para o aulão do sábado a tarde do concurso da Assembleia Legislativa professor quem vai fazer o concurso da saúde o conteúdo vai ser o mesmo gente parte do conteúdo língua portuguesa vai ser o mesmo conhecimento regionais vai ser o mesmo então vai ajudar também mas em redação não vai cair para você nesse concurso mas pode cair em outro então conhecimento nunca é perdido nunca vai ser perdido entenderam aí? ok? polícia penal polícia civil quadro geral da saúde quadro da quadro geral e saúde do estado tudo está se falando especulando prometendo que vai ocorrer mas ainda não lançou e não tem previsão para mês específico tem previsão mais próxima é o do da educação porque já foi anunciado pela prefeita ok? apesar de não ter sido divulgado oficialmente foi dito por ela em diversos momentos que vai ser lançado esse ano tá bom meninos? vamos fechar por aqui segue aí no instagram se inscreve aqui no canal do youtube e vamos pra cima amanhã cedinho se eu for fazer a caminhada matinal com um dos meninos ou com os dois ou com a Cecília deixa eu terminar de falar meu amor com um dos meninos com os dois ou com a Cecília vou mostrar aqui pra quem está no instagram vou mostrar a nossa caminhada com a Cecília olha aqui o pessoal aqui no instagram está vendo a gente o pessoal do instagram está vendo como foi nossa caminhada oi amor tá bom meninos vocês aqui no youtube beijo no coração no instagram vai continuar assistindo aqui oi amor oi amor oi amor oi amor tá bom eu vou dar tempo esse aí é o Luizinho é maior do que essa mesa ó é verdade esse foi ser maior do que essa mesa o Pedrinho estava dormindo o Luizinho foi passear com a gente hoje de manhã é verdade maior do que aquele carro se for só se for só se for só eu vou dormir aquele carro aí tá bom mas nessa pra cima é não imagina não tá parado que a gente não não que eu quero maior se passa ainda que lindo que é que você imagina imagina a gente imagina olha papai pegaram o nosso espaço fazer não isso aí era hoje sete horas da manhã espera eu vou lá eu tô achando você passeando com o papai que tem seu maninho ali ó sete horas da manhã a gente caminhando na placinha aqui em frente em casa minha princesa maravilhosa meu grande amor e o Luizinho enquanto que o Pedrinho tava dormindo menino beijo pra vocês fiquem com Deus até a próxima terça-feira ao vivo aqui no YouTube e aqui no Instagram ok tchau tchau pra vocês dá tchau pra todo mundo valeu 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 valeu